Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. A Igreja Batista Nacional Central Bethesda completou no dia 23 de junho 10 anos de existência. O pastor José Robério fez a abertura oficial, trazendo saudações a toda a igreja. Logo após o grupo de irmãs Heroínas da Fé fez uma apresentação. A Irmã Joana, uma das pioneiras da igreja, falou como tudo começou. Em São Tomás 1, reuni o pessoal lá em casa. Toda quarta-feira tinha um culto lá em casa, graças a Deus. Aí alugou aqui e passou para cá. Já vai completar 10 anos que estão aqui já. A gente conta as horas, o dia, tudo para poder chegar o dia da gente vir na igreja. Porque é maravilhoso a gente estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu gosto muito. E tenho fé em Deus que só vou deixar o dia que Jesus me buscar. Porque eu adoro vir na igreja. Gosto muito do pastor Robério, da família dele. São uma pessoa muito boa. O Ministério Infantil também fez uma apresentação de teatro. O tema foi sobre o pecado. O que é o pecado? O pastor Robério é um obreiro que a gente conhece há muito tempo. Eu lembro dele quando ele começou, veio para o nosso meio e começou a estudar no seminário. Foi nosso colega, companheiro, continua aí, sempre demonstrando a sua fé, sua confiança em Deus, seu testemunho de um homem chamado por Deus. Vendo o cumprimento da palavra de Deus na vida daqueles que servem, que esperam e que confiam em Deus. O pastor Antônio Ulisses, preletor da noite, falou sobre a importância e a realidade da Igreja Batista Nacional Betesda para a cidade e o bairro Promissão. A Igreja Batista Betesda, aqui do bairro Promissão, é uma realidade para esta cidade, para este bairro. Você sabe muito bem que hoje não é um dia de culto. E reunir esse tanto de pessoas num dia atípico para hoje é sinal de que há compromisso, de que há responsabilidade por parte de todos vocês. Por fim, o pastor José Robério falou que estava alegre por essa data importante para a comunidade. Olha, para nós tem sido uma alegria muito grande poder estar junto aqui durante esses dez anos. Feliz porque a Igreja tem sido um marco na minha vida e na história desse bairro. Ver as vidas sendo resgatadas, vendo vidas sendo restauradas, vendo vidas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus, isso é muito bom, isso nos alegra muito. A gente lembra de como começou, a gente tinha aquela expectativa, mas não sabia que seria hoje tão maravilhoso como é hoje, como foi bom, como tem sido bom a gente participar e fazer uma festa tão maravilhosa como essa. O mais gratificante ainda é saber que Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado e Deus tem nos sustentado durante esses dez anos. Isso é o que nos alegra, o que nos faz continuar a crer e saber que Deus tem um chamado muito maior do que Ele já fez e tem feito por nós. Deus tem nos abençoado.